A Morte caminha entre vocês. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Defenda o objetivo A. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Precisamos defender o objetivo. Objetivo perdido. Detenha a carga. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. 5, 2, 1. Os adversários estão atacando. 5, 2, 1. Os adversários estão atacando. Minha mira Minha mira A missão ainda não acabou. Boingodo, deixe o dragão por subir! Preciso de cura! Aqui está além de minha visão. Merda! Inimigos detectados. Eles estão me cercando. A carga está se aproximando. Deve-se bem acertado. Derrota. Jogada da partida. Épico. Assim que é bom.